Irmãos do Logo Origens! Ha ha ha! Cara, esse é o último Irmãos do Logo Origens com vídeos resgatados de fritas VHS de mais de 20 anos atrás! Até hoje aonde a gente sabe, não tem mais nada nosso gravado por aí, então aproveita aí vai ter uma coletânea de comercial um filminho que a gente fazia é uma bizarrice sem fim! Espero que vocês aproveitem aproveitem, que tenham gostado dessa série Eu sou um homem, gente que faz Bomerindos apresenta Gente que faz Minha empresa vai ter um bom futuro, né? Tá tendo essa plantação muito boa, muito obrigado Música 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 representar ainda as reações. Ele parece mexer. Por prender o pé no final. É a autopsia do E.D.S. E agora? Esse momento eu lembro dos meus amigos. Esse momento eu lembro dos meus amigos. Rodrigo. Tô logo. Ah, que viado. Eu adorava ele. Ah, é? Vou te dar meu fone de auto-inscrição. O estado de fazer exercícios monótonos? Do An Esporte. De fazer exercícios aonde quiser. A opinião de quem já sou? É bom mesmo. Minha vida mudou completamente. Estou criando músculos. É incrível. Gostar esta maravilha. Não diga ainda. Se você ganha esta incrível bicicleta. Muito se você ganha esta caixa de ferramentas. Para arrumar a bicicleta. É, além desses dois incríveis rapazes. Você ainda que vai ganhar. Tudo isso. E não pagará em nadinha. Pois. Esse ainda é um protótipo. E não está a venda. E não está a venda. Estimando aí. Estou terminando nu. Eles passam bobas. Mas todos vão estar neles. Fecham coisas malas Alfas. Tivando tempo do neighbor. É o pau de pé! É hoje! Tivando tempo. Ah, consegui! Meu Deus, o que aconteceu comigo? O que é aí, mano? Vocês, meus amigos, são o resultado de minhas experiências que duraram anos. Nós ficamos vendo os bastidores do Pichuampic. Para aí, meu! Dá uma falofinha aí, coleguinha. É, é a primeira vez que eu estou aparecendo nos Pichuampic. Eu sempre filmo, mas eu nunca apareço. É, mas é uma emoção. Eu gosto de participar com eles. Eles são atores de grande responsabilidade. Eles são legais. Eles são legais comigo. Depois do expediente, eles sempre vêm e fazem algumas carícias. E eu gosto. Agora não. Não, não, não. Efeitos especiais do Pichuampic. Os efeitos especiais do Pichuampic são feitos devido a grande qualidade dos seus materiais incluídos. Aqui, para reproduzir essa bunda na frente do Bilal, nós usamos o que? Um material de grande aderência. Um total travesseiro. Veja só. Então, esse ator, ele está sendo cobai da sua primeira experiência. Você está gostando? Isso sim, é importante. É bom. Legal, cara. Gostei. É isso aí. Efeitos especiais do Pichuampic. Agora vocês vão ver o nosso supercurso de como pescar corretamente. Ali está. Tecno, milionário e japonês. Bavaria. A Cerveja dos Amigos. Ranger, transporte agora para o centro de comando. Vamos tentar transportar, Ranger! Veja no globo o visualizador. É muito perigoso esse monstro. Você tem que combatê-los. Vamos juntar a arma do poder. Vai, vai! 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 É! 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 Ai, é... É, é, é. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri